Tanto tempo a luz acesa Mas sem que ninguém perceba De repente a luz se apagará A luz se apagará Tanto tempo o céu de estrelas Aproveite para ver elas Num piscar no céu desabará Só me resta uma certeza É saber que tal princesa Não é mais a doce amada Meu castelo colorido Fim de um sonho destruído Minha paz desvinge nada Nada que eu possa fazer Para esse prazer poder se eternizar Basta saber Queira Deus que outros carinhos Queira Deus que outros caminhos Não me lembre em teu semblante Tanto tempo a luz acesa Mas sem que ninguém perceba De repente a luz se apagará A luz se apagará Tanto tempo o céu de estrelas Aproveite para ver elas Num piscar o céu desabará Só me resta o céu desabará Só me resta uma certeza É saber que tal princesa Não é mais a doce amada Meu castelo colorido Fim de um sonho destruído Minha paz desvinge nada Nada que eu possa fazer Para esse prazer poder se eternizar Basta saber Basta saber Que a vida fez Nossos mundos diferentes Mas a vida segue em frente Queira Deus que eu me acostume Com qualquer outro perfume Não tão menos semelhante Ou quem sabe outros carinhos Queira Deus que outros caminhos Não me lembre em teu semblante E aí Ei Lala, 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 Lala...